Fala galera do YouTube, vou mostrar pra vocês hoje como eu fiz, como eu montei esse aquário do começo ao fim, tá? Na verdade esse já é o final do projeto, a luminária está aqui, pronta, encapada com papel contact, na verdade é um tipo de plástico, mas chama de papel contact, tá? Completinho aqui, os peixinhos já estão sereleps, saudáveis, apesar de que está começando o ictiozinho aí que eu já vou começar a combater, mas basicamente o resultado é esse, vocês já vão ver porque o aquário está remendado, porque tem aqueles potes de sorvete lá no fundo, e porque tem esses vasinhos com plantas aqui, apesar de que eu não falei sobre o móvel muito lá, mas é um móvel de madeira, rústica, madeira, que tinha de sobra, encapado com TNT, que é tecido não tecido. Aproveitem o vídeo, no final, curtam e compartilhem, e principalmente inscrevam-se no canal. Lembrando ainda que no finalzinho do vídeo tem uma atualizaçãozinha sobre a minha criação de peixes também. É isso aí galera, estou editando agora também o vídeo que fala sobre a TPA, troca parcial de água. Então, dentro de alguns minutos ou dias, esse vídeo estará disponível. Curtam aí todo o processo de criação. Curtam aí todo o processo de criação. Pronto, cortado, agora eu vou ver se elas encaixam. Como está de noite, eu estou sem o suporte, a filmagem não vai ficar 100%, mas já vai dar para entender a ideia principal. Está aí o resultado parcial. Os dois cantos fechados. Eu tirei, sobrou esse pedaço. Vou mostrar por dentro aqui. Falta parafuso, falta tudo ainda. A emenda está colocada uma por dentro da outra. Está escuro, a qualidade não vai ficar tão boa, mas dá para tomar noção. Para quem não estava conseguindo enxergar como ficaria, Então, está aí o resultado parcial. Vou colocar lá em cima do quadro para vocês terem uma noção. Aí, dá para ter uma noção. Agora é só fazer a finalização. Finalizado o trabalho, o resultado é esse aqui. A lâmpada ficou bem bacana, bem funcional. O problema é que está feia para caramba. Mas ia ser, eu acho que vou colocar papel contact, aquele plástico, né? Ou se não, não sei, vou pintar, vou ver o que eu vou fazer. Então, ali atrás, a luminária, como era, eu peguei no pátio da escola, que estava... ia ser descartada, a escola está passando por reforma, a escola que eu trabalho. E coloquei... Aqui está com três lâmpadas de 15, que é só o teste. Pode ser lâmpadas maiores. Enfiação, tudo bem bonitinho. E aproveitei, ó. Coloquei ali. Já, aqui atrás, ó. O interruptor. E a tomada para o aquário vai ser aqui também. Tomada da bomba. Também vai ser uma bomba que vai ficar aqui dentro. Um filtro bem... Vamos dizer assim, bem improvisado. Até porque não é um aquário que vai... Você pode ver que está meio... Já acabadinho esse aquário. Já está pela última vez. Talvez será usada. Estava quebrado o fundo. Não quis trocar. Até porque a lateral está bem fosca. Então, é um aquário que... Não serve mais tanto para ornamentação. Não é tão bonito assim. Aí eu troquei ali. Aqui eu também remendei aqui com mais uma tira de vidro aqui por baixo, ó. E vamos ver o que vai dar. Eu talvez... Você esteja ouvindo o vídeo só da luminária. Mas talvez vocês vejam já o vídeo do aquário montado. Vou mostrar mais uma vez aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu fiz uma chapinha para poder fixar um no meio. Apesar de que a luminosidade não vai ser distribuída por igual. Este lado vai ficar mais escuro. Aquele mais claro. O que não tem problema nenhum. Porque eu vou colocar o filtro neste lado. E... Super funcional. Super prática. Só não é tão bonita. Mas... Já quebra um galho bacana. Aí galera. Feriadão. Estou trabalhando no filtro daquele aquário pelado. O que eu fiz? São potes de sorvete. Vai um em cima do outro aqui, ó. Fixei com parafuso. Aí vai o outro aqui. Isso vai ficar lá no fundo, na verdade. Coloquei na ordem errada aqui. Mas dá para ter uma ideia. Aqui em cima. Aí vai ficar a bomba. A água vai descer pelos furinhos. Até o último pote. E vai subir e ser jogada pela bomba. Mas como não tinha parafusos inoxidáveis. Eu comprei parafuso comum mesmo, tá? E agora eu vou colocar massa epóxi para vedar. Isso aí. Colocado a massa epóxi. Agora os parafusos não vão mais enferrujar embaixo d'água. Já que não tinha um parafuso inoxidável. Então vai ficar aí. Espera secar. Isso vai vir para este aquário que vai ser aquele meu aquário pelado. Tá? A luminária está aqui. Também está pronto. Ainda não coloquei papel contact. Estou testando o aquário contra vazamentos. Antes eu aproveitei já para ligar a luminária aqui. Para a gente ter uma ideia de como vai ficar. Falta encapar a luminária ainda. Que eu acho que eu vou usar papel plástico contact mesmo. Mas ficou muito boa. Bem prática. Então está aí o resultado praticamente final. Fiz a cobertura aqui do móvel com o TNT. Encapei a lâmpada com papel plástico contact, na verdade. Plantei com 11 minhoca laterita dentro de vasos. Para facilitar a manutenção e limpeza. Só falta colocar mais alguns peixinhos aí. O filtro está eficiente. Eu já fiz abrir ele para ver se está puxando a sujeira por cima e está. É como um filtro modular industrializado mesmo. Ele puxa a água lá do fundo e joga para cima como eu mostrei no começo do vídeo para vocês. E é isso aí. Vou postar atualizações para vocês desse aquário daqui para frente também. Isso aí galera. Se você gostou do projeto, curta e principalmente se inscreva no canal para receber todas as atualizações. E se você quiser colaborar um pouco mais ainda, distribua, compartilha esse vídeo com seus amigos. Valeu galera. Até mais. Muito obrigado. E já que eu estou com a mão na massa aqui, eu vou filmar. Vou mostrar como estão os aquários que eu limpei hoje. E quantos peixes eu coloquei em cada um. Separei de novo no lago muitos peixes, fêmeas a maioria. Coloquei uma proporção de cada quatro, cinco fêmeas para um macho. Aqui tem dois tricol gasserleri que eu ganhei do meu primo. Agora com outros peixes eles ficaram menos tímidos. Aqui os lebistes continuam criando de vento em polpa. Tem alguns já começando a pegar a cor. Lá o filhotinho pegando a cor. Bem limpinho o aquário agora. Apesar dos cantos verdes. Aqui também, outro tipo de lebistes. Separei de platy. Separei mais ou menos por tipo. Apesar de que esse está um pouco bagunçado. Mas aqui a maioria é mickey e laranja neste daqui. E neste daqui são os... Acho que chamam de tuxedo. Apliquei também um... Deixa eu ver. Está aqui até. Priller, o nome. É o marido de uma professora... Ou o pai de uma professora de biologia do colégio que faz. Tá? Ele é... A composição dele é sulfato de cobre e água deionizada. Para matar caramujo. Vamos ver se vai dar uma reduzida. A princípio não afetou os peixes. Estou acompanhando desde o momento que eu apliquei. Apliquei um pouquinho menos do que a dose recomendada. Mas vamos aguardar aí. E eu passo o retorno para vocês se funcionou. Como faz para comprar. É um... É um senhor aqui de Joinville mesmo que faz. E o produto tende a ser de qualidade.